Olá galera, aqui é o TDB Ibrahimovic, eu estou aqui com vocês e vou ensinar vocês a colocar vírus em uma foto. Lá vai, você vai clicar em iniciar, clicar em executar, digitar PEC Azure. Opa, PEC Azure. Deixa eu colocar aqui no bloco de notas aqui pra vocês. PEC Azure, assim ó, dessa maneira. PEC. Azure, feito. Para aqueles que tem Windows Vista, não irá abrir. Esse daqui é o gerenciador de objetos aqui que a gente vai estar utilizando. Você clica em minimizar, depois que abrir ele, abre o seu editor de imagens, que seria o Paint, o mesmo. Clica em arquivo, abre a foto que você quer. Se você está vendo essa videoaula, você sabe o que é um vírus, né, que a gente vai estar colocando na foto, vírus de invasão. Seleciona essa foto, ó, se você quiser visualizar sua namorada, vamos fazer de quanto que é sua namorada. Você seleciona essa foto, você vai mandar pra ela, bonitinho, né. Aqui na parte de borracha, lápis e tudo mais, você vai clicar ali num quadrado lá de cima, que está escrito selecionar. A gente vai estar, como é que é, sobrepondo um quadrado na imagem. Selecionar a parte que você quer, eu vou selecionar quase toda a imagem aqui, ó. Beleza, daí clica dentro da imagem. Clica em copiar. Você já pode estar fechando, minimizando, vou minimizar aqui pra você. Beleza. Você vai lá no gerenciador de objetos. Aqui na parte de inserir ícone, você cola. Não dá pra clicar com o mouse, então você clica Ctrl V. Aqui está a nossa imagem. Clica em arquivo e importar. Você vai estar importando o vírus que você está querendo colocar na imagem. Seja SpyOne, ProHat ou Turco Jam, eu vou estar utilizando o do SpyOne. SBCR, esse daqui é o do SpyOne. Beleza. Agora você clica em editar. Copiar pacote. Copiou pacote. Beleza. Agora a gente vai estar abrindo o Word. Abra o Word. Clique em editar. Colar especial. Vai ter a opção pacote já selecionada. Se não tiver, você seleciona. Clique em OK. Beleza. Aqui você encurtece. Encurtece a imagem bem pequena a ponto de não ter muito grau de visualização. Daqui você deixa um recadinho. Meu amor, não sei o que, não sei o que, ou pro seu amigo. Vou colocar. Meu amor, te amo tanto. Isso, é pra você. Embaixo você coloca. Clique na imagem para ampliar. Beleza. Você clica em fechar. Clicar em sim. O vírus já está na foto. Seleção o nome. Vamos fechar aqui. Isso aqui é ótimo pra pegar a namorada, né? Ficar visualizando o que a namorada tá fazendo. Aqui tá o nosso arquivo. Agora eu vou estar mostrando pra vocês. Na hora que eu executar, o vírus vai entrar no meu PC. Deixa eu tá aqui digitando o msconfig. Pra quem não sabe, digita lá msconfig no seu executar. Clique em iniciar. Aqui são todos os meus programas à parte. Wireless, Adobe, Nitro PC, msn. Vocês podem ver que não tem o vírus do SpyOn, nem Turcujan, nem nada no meu PC. Não tem nenhum. Na hora que eu abrir aquele arquivo e ampliar a imagem, vocês vão perceber que vai aparecer um svcr. Deixa eu mostrar o svcr. svcr.exe, que é o do SpyOn. Beleza. Vamos abrir. Você clica em abrir. A menina vai abrir o texto que você mandou. Clica aqui em abrir. Ela vai olhar lá. Vai ver se tá pequeno isso daqui. Daí você chega... Ah, não. É só... É só clicar em abrir ali. Daí ela vai olhar assim. Ah, meu amor. Não sei o que. Clique na imagem pra ampliar. Na hora que ela lê, ela vai clicar na imagem. Beleza. Na hora que ela clicar duas vezes na imagem, vai vir um recadinho aqui pra ela. Pra ela ampliar a imagem. Desculpa aí, porque tá lento pra caramba isso daqui. Deixa eu ir fechando aqui já. Desculpa aí. Tá lento aí, gente. Espera o aviso aí. Anda, merda. Aconselho a vocês aí que fazem vídeo aula aí e fica lento mesmo o PC de vocês. Aconselho eu ter um HD de 160 pra cima aí. Trocar o meu aí com o meu aqui tá foda. Começar a fazer vídeo aula com um HD de 80 não rola, né? Anda, porra. Anda. Cadê o aviso? Vai vir um aviso aqui. Claro que pra ela não vai demorar tanto, porque ela não tá fazendo vídeo aula. Eu tá demorando assim por causa da vídeo aula, né? Anda, porra. Anda, merda. Vou arrumar. Anda, caralho. Só vou dar um pause aqui até vir um recadinho aí, porque senão... Deixa eu ver. Aí, ó. Como vocês podem ver, veio o recadinho aqui, é executar. Na hora que ela... Como vocês viram, nem precisa pausar. Como vocês viram, não tinha nenhum SVCR, ó. Aconselho a vocês na hora que forem criar o vídeo de vocês, aqui tá dizendo o local de destino, ó. Pasta Spy One. A pessoa vai olhar. Epa, Spy One é um vírus. Ou seja, quando vocês forem importar lá no gerenciador de objetos, coloca isso daqui em outra pasta, ó. Coloca esse vírus em outra pasta, senão ele vai dizer que veio da pasta Spy One, vírus, tal, tal, tal. Isso é bom vocês terem cuidado aí. Você clica em... Ela vai clicar em executar. A imagem vai ampliar. Ela vai ver o seu recadinho. Você pode editar aqui no Photoshop, aqui. Ela vai achar, linda, ai que linda. Nem vai desconfiar de nada. Agora, na hora que ela já executou, o vídeo já vai estar rodando. Como vocês podem ver, eu vou lá no meu MS Config de novo. Basta você usar a sua engenharia social. Basta você enrolar bastante a pessoa. Como vocês podem ver aqui, ó. SVCR, ó. O vírus do Spy One aqui, ó. Iniciou. Como eu mostrei pra vocês, não tinha, ó. Spy One aqui, ó. SVCR, ó. Você invadiu o PC da pessoa. Bom, galera, aqui quem falou foi o TDB Ibrahimovic. Não me adicione, porque eu não aceito. Bom, é isso e até a próxima vídeo aula aí. Falou. Bom, é isso e até a próxima. Bom, é isso e até a próxima. Bom, é isso e até a próxima.